Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Érico do canal Érico Place com a abertura de um peão zip zap lançador Dino Tiger Car. Ufa, falei tudo. Trata-se de um peão que vem com a proposta de você ter um carro como lançador no seu lugar. A abertura já faz aqui por cima. Aqui temos os famosos durequinhos que vêm na embalagem para ninguém... Favoso. Tem um tatatinho. Quietinho, Icaro. E já encontramos a embalagem. E vamos... Tirar nosso carro daqui de dentro. Esse é o lançador. Ele é um carro que vai servir como lançador. E aqui nós temos um botão que vai fazer o lançamento dele. Vem com as carrinhas que são só de enfeite bonitinhas. Certo? E esse é o peão que vem nele. O peão tem uma base aqui. Uma base de giratórias. Como a gente pode ver. O próprio sistema de giro fica nele. Legal, né? E aqui você consegue ligar ele para ele ter luzes. Olha. Ele fica aceso já. E isso quando você não for brincar. E você apaga. Então ele é uma lanterna. Olha que legal. Ele é uma lanterna. Ou o meu veio com defeito. Aí. Como a gente faz? Bem simples. Você encaixar essa parte aqui. Feito o encaixe. Ué. Encaixou por quê? Encaixou. E vai dizer que o meu veio com defeito. Não me diga que o meu veio com defeito. Ah não. Tem que pôr mais para trás. Encaixe. Encaixe mesmo. Pronto. Encaixe. E aí você vai dar força nele. E aí você vai lançar ele com o botão. Então. Espera aí. Arena. Arena. Velocidade. Foi embora. Foi embora. O lançamento foi além do horizonte. O que que aconteceu? O que que aconteceu? A garrinha do bicho no meio do caminho. Ó. Se acontecer isso. Deixar a garrinha no meio do caminho. Solte. E levante a garrinha. Porque a garrinha prejudica ele. Tá? Então. Deixe sempre as garrinhas para cima. Já vai. Ele pulou para fora de novo. Fui. Não foi dessa vez. Mas pode ter certeza que haverá uma hora que ele vai ficar dentro. Dentro da... Dentro da arena. Agora. Girando, girando, girando. Que nem o pior. Esqueci a colocar a luz. Não sei como fica. Não. Deve colocar com luz. Então ele tem um bom giro. O fato dele ser metal por fora. Faz com que ele funcione que nem aqueles carrinhos de fricção autônomos. E... O encaixe dele é bem interessante. Devido a estrutura dele. Aí... A gente vai... Dessa vez nesse vídeo não vamos ter. Vamos ter uma sequência de batalhas em outros vídeos. Que vai aparecer ali também no meio. Para vocês conhecerem. Esse é o meu dragãozinho. E espero que tenham gostado. Vou almançar ele agora com luz. Vamos acender a luz. Lá a luz. Lá a luz. Ah! Fruta da luz. Pode não. Não pode não. Aqui é a fruta da luz. É isso. Então a fruta da luz. Aí. A fruta da luz. Olha que bonito ele girando na luz também. Acho que vamos chamar ele. Então acho que ficou bem legal esse estilo de peão, né? Vamos chamar ele. Olha só como ele pisca pisca na hora do giro. Pisca pisca pisca. Meu vagalume isso. Dá até para ver o efeito aqui, ó. Parece um vagalume. Então. Design. Nota 10. Então. Vejam outro vídeo de abertura que temos aqui no canal. E esse foi o Zip Zip Peão Dino Tiger Car.